Música Bem vindos ao Machu Pado Presta No programa de hoje eu vou falar sobre Dillon & Dog Nova série, edições 10 e 11 Que trazem as histórias Os Abandonados e a Mão Errada Vamos começar com os Abandonados Que primeiro a gente começa pela capa Ela é do Ângelo Estano E ela figurou a edição número 347 de Julho de 2015 E eu queria falar sobre a capa porque ela remete diretamente Aquele filme do Alfred Hitchcock na Intriga Internacional De 1957 Se eu não me engano E que vai fazer Alguma referência Nessa edição Acontece que a história Ela é bem Ela vai pegar muito a pegada do surreal Do personagem Os roteiros são da Paula Barbato Com o desenho do Gian Piero Casertano E aqui a gente vai acompanhar Uma cidade abandonada Começa com um casal Que está discutindo Numa estrada Eles estão indo para um casamento Alguma coisa assim Aí de repente no meio da discussão A mulher Ela é Sequestrada Entra num vórtice Num teletransporte Bizarro Onde ela desaparece E sobra só o cara Meio perdido Não sabendo o que está acontecendo Esse cara é preso E aí a irmã dele Vai pedir para o Dilan Dog Investigar o caso Saber o que aconteceu A polícia acha que o cara Matou a mulher Matou a esposa O que Bem Feminicídio está aí E a gente sabe que acontece Para caramba Mas a irmã dele tem certeza Que não foi E o Dilan Dog resolve Investigar Dessa vez Quem vai acompanhar o Dilan Dog Não é O Grosso Mas o Bloque E eles vão Eles vão tentar Refazer os passos Saber o que aconteceu Quando eles passam por uma cidadezinha Que fica próximo de um aeroporto O vilarejo de Winbring E ele foi completamente esvaziado Porque os moradores não aguentavam mais Viver do lado do aeroporto Que passava Bem Só para vocês terem uma ideia Um avião passando Quase Arrancando o telhado das casas E aí Logo que o aeroporto foi construído Um a um As pessoas foram abandonando as casas Até que virou Uma cidade fantasma O problema É que a cidade Fantasma Ela não gostou de ficar fantasma E aí ela começou a sugar As pessoas que passavam pelo local Ou pelo menos Se elas estivessem sozinhas Ela sugava as pessoas Para fazer parte Começar a morar Nas casas E a cidade Não se sentir mais abandonada É um roteiro Completamente bizarro E aí O Dylan Dog E o Bloque Eles são sugados Para dentro das casas E tentam Reunir as pessoas Salgar as pessoas Que podem Muitas já morreram As casas A cidade Ela tem um sistema Que quem pisa no chão Ela pode Tanto engolir a pessoa Quanto Usar Alguma De uma forma mística Uma forma Para as pessoas Não sentirem fome Não sentirem sono Viverem eternamente Num tipo de torpor Mas só se você estiver no térreo Se você conseguir subir Para o segundo andar Você está Você está livre Desse problema E aí O Dylan Dog Vai tentar Enfrentar essa cidade Com a ajuda do Bloque E de outras pessoas Que ele vai conhecer Nessa Nesse local Roteiro bem Bem bizarro Mas bem Bem divertido Bem Bem legal A Paula Barbato Ela é Muito boa Mesmo Assim Eu estou gostando Eu vejo muita gente Reclamar da nova série Do Dylan Dog Dessa repaginada A partir de 2015 Mas eu estou gostando Da variedade Com que as histórias São tratadas Como eu Já falei em outros vídeos Eu acho que o Dylan Dog Não é tanto Histórias de terror Não necessariamente terror Ela trabalha muito mais Com mistério Surreal As histórias são surreais E a segunda história Que eu vou falar A mão errada Ela tem uma pegada Mais de horror O roteiro é da Bárbara Bárbara Baraldi Então outra mulher Fazendo roteiro E o dos desenhos Do Nicola Mari E esses Esses dois Artistas Eles são conhecidos Os dois Já trabalharam Com o Dylan Dog Em momentos Diferentes Mas eles têm Livros Sobre Sobre terror Livros de terror Livros de crime A Bárbara Principalmente A Bárbara Baraldi Tem uma trajetória Nessa linha E é a primeira vez Que os dois se unem Para fazer essa história A história que foi publicada Lá na Itália No Dylan Dog 348 Em agosto de 2015 E nessa edição Os desenhos Do Nicola Mari Ele casa muito bem Com o texto Da Bárbara Porque A pegada daqui Ela vai muito No Dario Argento O Dario Argento É um cineasta Italiano Que fez Muito filme de terror Filme de diálogo Aqueles De terror De crime Praticamente Que é um Um gênero Caraclístico Da Itália E que inclusive Já trabalhou Com o Dylan Dog Porém Ele trabalhou com o Dylan Dog Numa gráfica nova Que foi lançada Aqui no Brasil Ano passado Mas que na Itália Correspondia ao número Eu acho que 370 Na faixa dos 360 E 370 Ou seja Alguns anos depois Dessa dupla Ter trabalhado E a forma como O Dario Argento Ele trabalha O seu horror Principalmente um body horror Um horror mais Do corpo Mais grotesco Para o corpo Não tanto Gore Necessariamente Mas A forma como Ele retrata O corpo humano Causa Um estranhamento E causa Causa o O pavor No espectador Esses dois artistas Vão trabalhar Dessa forma E o O desenho Do Nicola Mari Ele é bastante Bastante carregado No preto Com personagens Angulosos E tal Então Isso traz Bastante Essa atmosfera Essa atmosfera De medo Bem, tudo começa Com uma garota Que acorda de madrugada Descobre que está morta E afogada na piscina Ela se vê Afogada Pela janela Tem essa Essa cena aqui E no fim A garota está morta Mesmo E a pessoa Uma pintora Perdeu a mão direita Durante sua vida Aqui até mostra Quando que ela perdeu Essa mão Ela A partir do momento Que ela perdeu a mão Ela começou a pintar Sobre a morte Ela pintava a morte Das pessoas E a polícia Obviamente Não vai acreditar Scott Landiard Vai atrás dela E vai ter ela Como a principal Aqui o quadro A principal Suspeita Da morte Dessa Dessa mulher Durante toda a história A gente vai acompanhar O Dylan Dog Numa aura Bem Estranha Obscura Mostrando a disputa Entre duas Grandes artistas Plásticas Que vão Aparecer Nessa pintura E uma outra Elas são bem Antagônicas Em relação As suas pinturas Uma representa A vida E outra Representa A morte E a gente sempre Fica naquela dúvida Será que a pintura Realmente prevê a morte Ela avisa Sobre ela Ela Simplesmente Retrata O que a sua dona A pintura Está fazendo Então Nessa Nessa aura Meio obscura Quase de um pesadelo Que a gente vai acompanhando Sem saber O que está acontecendo O próprio Dylan Dog É muitas vezes Levado a fazer Coisas que Aparentemente Ele não estava querendo Até que ele Passa a querer E eu não vou Entrar em detalhes Acho que Lendo vocês Vão Saber do que Eu estou falando O grande mistério Vai acabar Se envolvendo Nesse caso Da mão fantasma O que aconteceu Essa mão Que está desaparecida Será que é ela Que está matando Será que Bem Enfim Eu não vou entrar Em detalhes Essa história Vai passar Inclusive Por Esses elementos De horror Com elementos De admiração Admiração Que se torna Obsessão Bem interessante O texto aqui De introdução Que é do Roberto Recchione Que é o editor Italiano Do Dylan Dog Ele ainda Traz outros elementos Que são Visíveis Na história Principalmente Através Do traço Do Nicola Que são Algumas Influências Do expressionismo Alemão Demonstrado Justamente Por esse traço Pesado E completamente Anguloso Não só Nos personagens Como eu disse Mas nas Locações Que ele retrata E Bem Era isso Que eu queria falar Essas são as duas revistas Do Dylan Dog Os Abandonados E A Mão Errada Duas revistas Que tem Roteiros Bem legais Mas são Completamente diferentes Abordagens Completamente diferentes Por isso que Quem Quer arriscar A ler Dylan Dog Eu acho que vale a pena Ler várias edições Porque cada uma Os autores tem Total liberdade Para trabalhar Esse personagem Que Ele Ele brinca Com a realidade Eu acho que é justamente isso O Dylan Dog Brinca com a realidade Com elementos De horror Mas Não necessariamente Eu acho que parte Muito mais para o surreal Muito mais para o Bizarro E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Preço do Gaudio Comprem no link da Amazon Que está aqui embaixo As histórias do Dylan Dog Elas estão sempre Pela Amazon Mas também tem no site da Mythos Tem nas bancas de jornal E acho que É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau